Alemão, eu queria te perguntar agora a questão para a galera que não conseguiu se inscrever os atletas, que tem vontade de participar dos campeonatos e muita gente às vezes tem dúvida no critério de julgamento fala para a gente qual critério adotado se é o mesmo da WSL que eles mudaram o critério a gente tem que seguir top WSL ela mudou, a gente muda o mudou é estilo clássico manobras de bico andar na prancha footwork, estilo beleza parte crítica aí vem uma série de critérios que seria para os juízes que não dá para falar agora teria que ter um outro programa as categorias são como mudou a pranchinha por idade, é isso? tanta idade em categoria a gente está fazendo por idade tem muito esperto aí que já está na aula de o cara está queimando a iniciante toda hora tem essa categoria iniciante aí a gente tem que dar uma estudada melhor que também é esquisito hoje sou o que? iniciante, open pro-M pro-M o Thiago Bulhões mesmo só quer andar na iniciante aí tem o Bulhões está vendo a gente aí estou de olho em tu só quer andar na iniciante é 40 anos, 50, 60 iniciante masculino e iniciante feminino essas são as mas nós queremos fazer uma reformulação que assim tem muito a pessoa que surfa surfa bem mas ele não pode surfar no profissional e também não pode surfar no iniciante então ele tem que ter a categoria dele uma open a gente vai criar uma open lógico, diminui o número e a gente cria uma outra categoria porque foi o que o pessoal estava reclamando e também aqui 60 anos está todo mundo fazendo 60 anos então os velhinhos já estão ficando preocupados já vai entrar a 65 e a 70 porque vai ter que ter a 60 com comorbidade você tem uma doença você vai 60 com comorbidade 60, 60 e outra coisa que você perguntou os nossos dois eventos foram o quadro de juízes da federação foram juízes profissionais entendeu não pegamos o juízes da WSL tanto na torre de treino como agora na primeira etapa então não teve o que reclamar entendeu assim porque muitos campeonatos que você pega vamos pegar o amigo aqui o amigo ali não puxada na sardinha para cá eu vou te falar eu fui juiz começamos foi o tempo cartão você tem tempo para julgar não, não, não eu estou aqui para trabalhar pela SL eu fiquei no outro fiquei aí no primeiro no long treino foi na somatória da papeleta tudo mais não, mas fiquem ali porque eu acho legal o longboard cresceu muito eu vejo aqui pelas escolinhas que nós temos aqui da Mewa existe uma categoria se sim fazer um convite para essa galera porque assim as pessoas têm muito medo de entrar em competições porque aí imagina todo mundo como o Gabriel Medina e o longboard acho que é tão versátil é isso aí esses campeonatos de vocês se estendem para esse simpatizante tem um outro evento que a gente faz e vai fazer que é o tag team tag team é por equipes visto visto aí você vai pegar um iniciante um intermediário um profissional e fazer a equipe com mulheres homens então o tag team entra um por vez de cada equipe são cinco equipes entra cinco competidores e aí vai trocando e soma as notas e é um campeonato dinâmico um festival não é dinâmico você não para o cara pega duas ondas ele tem que sair e troca entendeu em uma hora uma hora e vinte você faz tem que ter ritmo tem que ter ritmo já é preparado então você vai abranger todas todo tipo de surfista o cara que está iniciando é muito legal é muito legal nunca aconteceu esse já aconteceu já aconteceu já aconteceu já tiveram dois o segundo até ninguém ganhou ganhou todo mundo o segundo o alemão foi fora de série porque nós não sabíamos né já falaram os troféus e todo mundo deu sangue e foi e tudo mais aí no final aí o alemão pegou bom o vencedor o vencedor aí rasgou todo mundo ganhou então quer dizer todo mundo foi premiado é o que eu te falei é família e isso é bacana agora também é o seguinte que nem você começou assim no nosso no evento um evento principal o que eu sempre falo pra eles é assim você está na bateria vai se divertir você tem quatro competidores e tem 15 ou 20 minutos pra você surfar a onda que você quiser só quatro sabe é só quatro então você brinca vai brincar eu vou falar de um fato aqui que ocorreu nessa nossa etapa tinha uma amiga nossa que é Adriana esposa do Adriano Adriana e Adriano e ela estava apavorada ela estava apavorada ela estava apavorada eu falei mas eu falei Adri vai lá e surfa pra você vai surfar pra você nem pra você surfa pra sua filha ela saiu em primeiro lugar na bateria e outra a Mércia a Mércia estava a Mércia sim não e no final ela pegou em quarto lugar ganhou e ficou toda feliz eu falei então é isso e eu peço uma coisa que eu sinto de coração ainda eu não sei o que acontece nós fizemos eu gostaria que as mulheres estiverem ouvindo a gente o surf feminino eu gostaria que o surf feminino fosse mais participativo na nossa associação nos nossos eventos infelizmente elas não sei elas tem medo eu não sei o que que acontece que a gente não tem a quantidade de números de mulheres que nós e o surf feminino é lindo é o estilo mais lindo que tem é o feminino mas tem mas elas não entram no campeonato elas não entram no campeonato que tem a homem no campeonato feminino vão todas eu não entendo eu não entendo isso no prancha oca puseram umas 300 mulheres mas aí está a Fafá agora para convidar é não foi foi nós recebemos eu quero agradecer eu quero agradecer a Carol e a Pathy a Associação de Guarujá a Carol a Carol e a Pathy a Pathy Débora a Débora também quer dizer nós fomos lá a gente foi lá a Tati a Tati perdão a Tati a Tati e a Carol a gente foi lá fizeram o campeonato no Guarujá muito bem feito só feminino foi legal então elas também retribuíram vieram aqui competindo a Tati é demais não houve adesão como você vê no campeonato feminino quando abre vem todas entendeu é pouca então eu faço aqui eu faço convite para os futuros eventos nossos que compareçam porque é importante porque a troca de informações que você tem dentro de um campeonato não só conversando com profissionais com outras marcas com shapers e conversando trocando que quilha que eu uso a minha prancha adequada para o meu peso você está vendo sempre material novo você está olhando você está vendo o pessoal surfar vendo o que que eles estão fazendo qual é o que está acontecendo na atualidade essa troca de informações é muito importante o critério o critério de ver eu acho que quando uma mulher chegar dentro de um festival de um campeonato e todo mundo trata ela como uma competidora e não como um objeto acho que elas vão mudar um pouco a cabeça porque quando eu vejo mulher chegando em campeonato todos os homens torcem o pescoço para olhar porque elas surfam de maiô de biquíni etc e tal então acho que a partir do momento que quando elas chegarem no campeonato para colocar o pé dentro de um evento desse para tratar da com respeito acho que elas vão começar a participar mais sabe sapo assim infelizmente ela não participou não sei acho que estava com compromisso a Monique no surf treino que ela veio fazer no surf treino que ela participou a Monique estava no México no surf treino a Monique surfou melhor que os homens no meu parecer eu acho que hoje o surf é igual é igual eu quero dizer que eu acho que elas tiverem respeito respeito como pessoa fora da água fora da água porque dentro da água elas impõem o respeito dela isso é fato mas eu estou falando fora da água eu me senti mal quando eu vi uma cena eu me senti mal pela mulher porque quando eu vi ela chegou todo mundo começou a olhar para ela eu me senti mal por ela imagina um monte de mulher chegando não foi no seu evento foi num outro campeonato não foi um de vocês então assim acho que o primeiro momento que elas chegarem e forem respeitadas tratadas com respeito por igualdade eu acho que vai ser diferente elas vão ter adesão eu acho que está aí vocês fazendo o convite vocês provam que vocês tem isso aí que faltava e é só aparecer que vai ser bem tratado é o que eu falo a gente sempre procura ter um ambiente familiar isso é importante é importante é respeito mútuo não vamos deixar não não vamos deixar a coisa a gente tem tchau 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 tchau